Contemple as flores, dance com o vento, escute a neve chamando você, Sinta os seus sonhos a se erguer e voar, voe pro lugar, onde pode achar, sua estrela e seu condão, voe pro seu coração. O arco-íris tem te tocar, sinta a magia solta no ar, as fadas espalham seu brilho na noite a voar, voe pro lugar, onde pode achar, A sua estrela e o seu condão, voe, voe pro seu coração. Voe, voe, voe bem alto até alcançar, voe, voe todas as coisas que pode sonhar. Voe pro lugar, onde pode achar, a sua estrela e o seu condão, voe. Voe, voe sem temor, por onde você for, abra suas asas ali. Voe, voe, voe pro seu coração. Voe, voe, voe. 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 Olha, ele dormiu Ele dormiu e nem tirou o bigode Tá bom